Gente, as lagoas aqui de Três Lagoas estão com o nível de água muito baixo. O período de estiagem e sem chuvas tem contribuído bastante também para esse cenário. Eu conversei com o ambientalista Manuel Pimenta, que está sempre ali cuidando das lagoas, é uma pessoa que tem conhecimento ali do local, e conversou com a gente sobre a situação das lagoas. Olha, Ana Cristina, infelizmente nós fizemos essa mesma matéria ano passado, e ano passado ocorreu a mesma coisa, só que a gente tinha a esperança de que esse ano eles entendessem que parte do problema vem do próprio manejo errado que eles fazem da bomba da Segunda Lagoa. Então hoje, conversando com a Maísa, com o Paulão, com o próprio Ângelo, eles compreenderam até de que realmente isso contribui muito em a gente não ter reserva por ter mandado no começo do ano. No começo do ano é final de chuva, até março. Então nesse período a gente não deve mandar água da Segunda Lagoa para cá. Nós seguramos lá na caixa para agora, em julho, agosto, setembro, que são os meses críticos do inverno, e que tem essa baixa muito rápida, para a gente ter água na caixa lá na Segunda Lagoa, para mandar para cá. Então acho que essa compreensão, eu acredito, conversando com a Maísa já umas três, quatro vezes, bem focado nisso, ela entendeu, o Paulo entendeu, que realmente eles têm que fazer esse manejo de uma outra forma esse ano que vem, porque esse ano não tem mais como, é esperar a chuva. Então nós agora enchendo as caixas, no começo do ano a gente reserva água, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aí começa a bombear em junho, julho, agosto e setembro, porque aí nós temos água na caixa, reserva e mandamos água para cá. Então vamos manter lá, porque lá a caixa é muito funda. Se a gente tirar de lá um metro de água, da lâmina, nós não vamos atingir quase nada lá, e vamos estar ajudando bastante a lagoa principal aqui. Você estima que hoje o nível baixou quanto, seu Pimenta? O nível hoje, ele é um nível preocupante, ele é um nível que, olha, eu nunca imaginava na minha vida, de que eu ia ver o que eu estou vendo hoje. Então nós temos um problema sério também de ocupação indevida dos lotes na zona de amortecimento. Nós estamos deixando que construam, na zona de amortecimento, onde só pode construir 60% da área, nós estamos deixando construir às vezes até 100%, 80%, 70%. Quer dizer, nós não temos mais irrigação desse lençol freático no entorno, nós estamos perdendo essa capacidade. E, por outro lado, o manejo errado da água da segunda lagoa. Então dá para fazer, porque a gente tem potencial para isso, dá para fazer diferente, esse ano, na verdade, ano que vem, né, porque esse ano já foi, ano que vem dá para fazer diferente. E eu acho que agora a Maísa, o Paulo, o próprio Ângelo, entenderam isso. Então eu tenho muita esperança de que ano que vem não vai acontecer o que está acontecendo agora. Então essa culpa não é da estiagem, de forma alguma. Agora o que a gente está vendo também, que além do nível da água, a vegetação também está bastante seca, e é claro, por conta da estiagem, né? Sim, até a gente está, assim, há dias pedindo para que eles aproveitem, já que está, assim, tão seco, e que já se gastou 500 horas de máquina na segunda lagoa, mais agora horas de máquina dentro das caixas de contenção, por que não entrar aqui na borda da lagoa e tirar esse assoreamento gigante daqui de mais de 12 anos? Então agora seria o momento exato para que eles fizessem isso. Nem que não recolher, tirar-se para a beira do barranco. Faz um barranco mais alto, mas afunda a caixa para ano que vem a gente ter mais reserva de água, porque a gente está com um assoreamento muito grande.